Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite! E, gurizada, o vídeo de hoje é um pouco diferente, né? Como dá pra ver, eu tô aqui no site TireMaker porque eu vou classificar, manos, aí as piores e as melhores skins de todos passos de batalha, tá? Eu já coloquei aqui, né, cada categoria, as melhores skins, as ótimas, boas, ok, ruins, mais ruins ainda e as piores, né? E classificando por letra seria S, A, B, C, D, E e F. E, tipo assim, aqui, né, então, tem todas as skins que já lançaram, né, em passos até hoje no jogo e eu vou classificar, né, baseado, claro, na minha opinião, então, se você não concordar com essa lista, tudo bem, né? Cada um tem a sua opinião, mas bora lá, acho que vai ser um vídeo interessante pra eu saber as opiniões de vocês também no final do vídeo a respeito, né, das melhores e piores skins. Bom, começando então, manos, aqui tem a skin do Bola 8, que, pra ser sincero, eu vou colocar no ok, manos. Não, é uma skin que eu acho ruim, muito menos boa, tipo, tá lá no meu inventário, eu uso bem pouco, então, vou colocar aqui no ok. O agente embananado, eu vou colocar no bom, manos. Eu não acho ele tão bom quanto a banana original, pra ser sincero, então, eu também não acho uma skin ótima, eu acho boa, né, porque se trata do banana, então, coloco aqui na classificação B. Essa skin aqui, manos, eu vou colocar em ruim, mais ruins ainda. Se eu não me engano, foi lançada no passe da terceira ou quarta temporada lá do primeiro capítulo, acho que foi na quarta, né, que tinha o tema dos heróis. E, manos, uma skin que quem pegou na época quase não usava, e, tipo, nunca mais eu encontrei em partidas, então, eu também não gosto dela, né, claro que é baseada na minha opinião, então, por isso, coloquei aqui na classificação E. O coração negro, eu vou colocar no ok também. Tem vários estilos, uma skin que eu acho até que bonita, usava bem mais uma vez, agora eu não uso tanto, então, deixo no ok. O brutos, a mesma coisa, no ok. Assim, não acho ruim, não acho boa, né, fica ali no meio termo. O Jonesy do Bunker, mesma coisa, manos, ok. Tipo, ele foi lançado na nona temporada, eu até usava bastante na época, né, um Jonesy bem diferente, mas o Jonesy já deu aquela enjoada, né, tipo, então, acho que na nona temporada ele tinha, né, aquele up de ser uma skin diferente, mas agora já se tornou um Jonesy muito comum, tá ligado? Apesar dele ser muito importante na história, né, sempre aparece no mapa, sendo personagem, acho que a skin não é tão legal, né, como poderia ser. Aqui, a calamidade não tem nem o que falar, né, manos, não tem o que falar. Pra mim, uma das melhores skins até hoje aí de paz de batalha, muito linda, muito linda. A skin, essa aqui eu não lembro o nome, mas eu vou colocar em boa ou ótima, manos, pra ser sincero, eu gosto muito dela, foi uma das melhores skins pra mim da primeira temporada desse capítulo, eu vou colocar no boa, acho que não chega a ser ótima, mas é uma skin legalzinha. O ômega, eu vou colocar aqui em ótima, né, o carboneto, na verdade, sempre confundo com ômega, porque, manos, eu curto muito o carboneto e o ômega também, acho que são skins bem legais, né, lançadas há um bom tempo, uso até hoje bastante, vocês podem ver em alguns vídeos. A transcendental também eu vou colocar em ótima, uma skin muito bonita, não acho tão legal, né, como a temporal, mas é uma skin linda demais, acho que fica na classificação A, né, muito merecido. Bom, aqui tem o astronauta da terceira temporada, que eu vou colocar como boa, manos, tipo, eu não gosto de skin de astronauta, pra ser sincero, mas, essa aqui foi uma das primeiras, né, que chegou no jogo, é uma skin até que decente de astronauta, acho que as que vieram depois me enjoaram bem mais, então, essa aqui eu vou colocar como boa. A Demi, vou colocar como boa também, né, foi lançada na nona temporada, um passo que eu não curti, mas a Demi até que, até que, até que passa, né. Aqui tem quem? Tem o Lupino, que pra mim é ótima, uma skin muito da hora, infelizmente eu não peguei o Lupino na minha conta, porque a sexta temporada, que é numa época que eu não tava jogando tanto assim, né, não porque eu não tava gostando do jogo, mas porque eu tava muito ocupado e não tinha tanto tempo pra jogar, mas a skin do Lupino é muito da hora, principalmente o estilo dele, né, aí de lobo. Bom, aqui tem a skin da sexta temporada também, que é do DJ Lhama, que eu vou colocar como ruim, manos, porque pra ser sincero, eu não gosto aí da skin do DJ Lhama, então, né, não tem muito o que falar. O atemporal, as melhores também, acho ele muito da hora, como eu disse, acho ele um pouco melhor do que a versão feminina, mas as duas versões, né, são muito tops pra mim. Aqui tem a skin da sexta temporada também, a da Vampira, que eu esqueci o nome, que eu vou colocar como boa ou ótima, acho que eu vou colocar como boa, né, tá merecido, uma skin legal também, não tem muito o que falar. Agente de Elite, manos, pra mim é ótima, curto muito ela até hoje, principalmente quando lançou aquele novo estilo dela sem o capacete, muito da hora. A Brasa também, ótima pra mim, acho muito linda, lançou na oitava temporada. Aqui tem a Cavaleira da temporada 3, né, desse capítulo 2, que eu vou colocar como ok, manos, porque quando foi lançada, eu achei ela bem legal, mas depois eu parei de usar, tipo, não foi uma skin que me atraiu tanto depois de um tempo, e vamos combinar, pra ser skin de categoria C, eu podia ter um pouco mais coisa nela, tá ligado? Então acho que ok, tá de bom tamanho. Aqui tem o Astronauta da temporada X, que eu vou colocar como ruim, porque eu já tava enjoado de Astronauta, esse aqui é muito parecido, né, com o lançado lá na terceira temporada, então pra mim não teve tanta novidade assim na skin, tá ligado? A Chapeuzinha, eu vou colocar como... Hum, essa aqui tá difícil, hein, ótima ou boa? Acho que eu vou colocar como ótima, manos, uma skin muito bonita, acho muito linda. Essa aqui eu vou colocar em boa, esqueci o nome também, eu achei uma skin, manos, bem da hora, bem diferenciada, é uma skin, na verdade, simples, tem aquele estilo, né, com capa, mas eu prefiro até a versão mais simples dele, acho uma skin legal. O Fusão, eu vou colocar como ok, apesar de eu usar ele até bastante, é uma skin que, mano, não atraiu tanto a galera, né, e tipo, como a galera não comenta tanto, não usa tanto Fusão, acaba que diminui um pouco também, na minha opinião, tá ligado? É uma skin que não fez tanto sucesso, né, sendo de categoria 100. Bom, a Maya, manos, pra mim, é uma das maiores skins do jogo, sério, sendo bem sincero, eu curto muito a Maya, pra mim é uma skin personalizada que eu curti demais, então pra mim, Rank S, né, sem dúvida. Aqui tem a skin da sexta temporada, manos, que eu vou colocar como mais ruins ainda. Essa aqui, acho que é pra ser aquele estilo zoeira, né, tipo o Gluposo, tipo o Peixoto, só que não deu muito certo, pelo menos pra mim, eu quase nem utilizei essa skin, por isso eu coloco aqui, embaixo. Bom, essa aqui eu vou colocar como ruim também, porque eu não sou muito fã de skin de Viking, tá ligado? A única skin de Viking que eu gostei mesmo no jogo foi o Ragnarok. Essa aqui e as outras skins lançadas na loja, eu não gostei tanto, então o Ragnarok é o único que se salva pra mim. Bom, eu vou colocar como ruim ou ok? Vou colocar como ok, manos, porque ele tem vários estilos, assim, como Coração Negro, então acho que, eu esqueci o nome dele, manos, assim, foi lançado na oitava temporada também, acho que ok, tá de boa. Rei do Gelo, uma ótima skin, infelizmente também não peguei na conta, né, porque foi na mesma época lá da sexta temporada, que eu não tava jogando tanto, né, a sétima temporada, eu vi logo em seguida, mas o Rei do Gelo é uma skin, manos, que ela mete medo nos oponentes, é uma skin que, mano, dá respeito, tá ligado? É uma skin muito bonita também, Ragnar, tá de boa. Essa skin, pra mim, é boa, foi lançada na primeira temporada desse capítulo, não tem nada demais, mas é uma skin bonita, pelo menos na minha opinião. A Jules é uma skin ótima, acho que não merece ser uma das melhores, mas também não merece ser boa ela. Pra mim, ela é acima de boa, e um pouco abaixo de melhor, tá ligado? Acho que rank A tá de boa pra ela. O Meow, manos, eu vou colocar como ok. Ok ou ruim, pra CC, eu vou colocar como ok. Tipo assim, eu curti o Meow, eu curti muito, né, o gatinho ali, só que eu não curto muito skin robótica. E a Epic, né, colocou o gatinho em cima de um robô ali, enfim, numa motocicleta, que não sei, não ficou tão legal, tá ligado? Jogando com ele, por isso que eu quase não uso ele, então pra mim fica aqui no rank C, bem na metade. A Lux é uma skin boa, não acho uma ótima skin, não acho ok, uso de vez em quando, então rank B tá nice. Bom, aqui tem a Lince, eu coloco nas melhores também, a Lince acho muito linda, não tem muito o que falar. Bom, esse aqui, manos, vai ficar em ruim. Foi lançado na oitava temporada, que é o Naruto, né, sem máscara lá, a versão dele sem máscara, mas não sei, manos, essa skin não me atraiu muito, não achei tão legal. O Meow, Miauscul, pra mim, é uma das melhores, eu curto muito o gato, e o Meow, o Miauscul eu achei tão legal, quanto o Meow, né, só que o Meow é aquela coisa, como eu disse, ele ficou em cima do robô, então não ficou tão legal assim, jogando com ele, o Miauscul já, pra mim, é uma skin muito da hora. O Midas também, uma das melhores, mano, o Midas é o Midas, tá ligado? Eu curti muito a skin dele. Bom, essa aqui, manos, esse astronauta vai ficar no rank F, eu tenho que colocar no rank F. Pra quem me assistiu há muito tempo atrás, eu nunca gostei desse astronauta, né, como eu disse, eu já não gostava de skin de astronauta, e esse aqui eu achei bem feio na época, e, sei lá, me irritou muito, porque naquela temporada, todo mundo usava essa skin, eu enjoei demais, demais, então, acho que desde então, pra mim, fica nas piores skins do passe, tá ligado? Acho que rank F, aqui na minha opinião. Essa aqui já fica no rank D, porque ficou um pouco mais legal que essa, mas como astronauta também, pra mim, não é tão legal. Teve a versão, né, que chegou sem o capacete, que melhorou um pouco, mas, acho que ainda assim, fica no rank D, na minha opinião. Cavaleiro Negro, aqui o pessoal vai me chamar de modinha, né, que puxa saco de skin antiga e rara, mas, mano, eu comento há muito tempo que eu gosto do Cavaleiro Negro, eu nunca mudei de opinião, tipo, hoje em dia eu gosto um pouco menos, né, do que gostava antigamente, é claro, mas, ainda assim, é uma skin que eu acho muito da hora, mete muito respeito, eu acho muito mais legal que a versão da temporada X que foi lançada, então, pra mim, fica no rank S, com certeza, infelizmente, não tenho na minha conta. Bom, aqui tem o Cavaleiro, lá da segunda temporada, que eu vou colocar como ok, não acho ruim, também não acho boa, então, meio termo, o Ragnarok, eu vou colocar no rank A, tipo, eu falei, né, eu não gosto de skin, assim, com essa temática de Viki, mas o Ragnarok, pra mim, ficou bem diferente, né, ele tem alguns estilos bem legais, não merece ser as melhores, mas, fica aqui no rank A, é uma skin muito da hora, essa Cavaleira eu vou colocar em B, um pouco acima aqui do Cavaleiro do rank C, porque, eu prefiro a versão feminina mesmo, bom, essa aqui eu vou colocar em mais ruins ainda, no rank E, não foi uma skin que me atraiu tanto, na época até achei legalzinha, se eu não me engano, foi na quarta temporada também, aí do, junto com esse aqui, né, mas, mano, é uma skin muito comum, tá ligado, se fosse lançada na loja, tipo, a galera nem ia dar bola, então, como é a skin do passe, acho que fica no rank E aqui pra mim, a técnica eu coloco em boa, eu achava ela mais legal uma vez, mas quando lançou a técnica torta, ela ficou um pouco mais abaixo pra mim, mas o rank B, acho que tá de bom tamanho, essa skin eu esqueci o nome, mas eu acho ela bem legal, mano, é uma skin que eu quase não vejo a galera usar, eu tenho na conta, uso sim de vez em quando, eu coloco aqui no rank B, a Zoe, a Zoe eu gosto muito dela, mano, mas eu vou colocar no rank A, é, a Zoe é uma skin que eu acho muito bonita, Bela Dona, mano, não tenho o que falar, essa skin pra mim, junto, né, com o Jones e o Astronauta, são as piores skins do passe até hoje, não tem como, acho que a Epic tentou fazer uma versão feminina do Tomatão, só que, né, a galera não gostou, eu sei que não foi só eu, porque muita gente ganhou essa skin e nunca utilizou, tá ligado, a Oceano eu vou colocar em boa, uma skin que eu acho bonita, mas também não é extraordinária, o Omega no rank A, junto com o Carboneto, eu acho ele tão legal, né, quanto o Carboneto, essa skin aqui de pijama, eu acho muito bonita, lançada na sétima temporada, colocar aqui no rank A, eu acho ela muito da hora, o Bananão, mano, nos rank S, né, pro Bananão original, eu acho ele muito da hora, a única coisa que deixa ele um pouquinho, assim, meio chato de jogar, é a questão da cabeça gigante dele, que atrapalha um pouco, mas, eu acho a skin, mano, no geral, muito legal, né, foi lançada numa época muito boa, tipo, combinou muito, né, com a oitava temporada, chegou aquele novo bioma lá no mapa, chegou até a banana sendo consumível, então, na skin do Bananão, fez muito sentido, uma skin, né, que marcou a história do jogo, com certeza, essa skin aqui, eu acho muito legal também, vou colocar aqui como boa, foi lançada na sétima temporada, acelerada, pra mim é uma skin ok, não acho assim tão legal, não acho ruim, a Medicina, eu acho uma skin bonita, colocar aqui no rank B, o Gluposo, mano, é uma skin que eu até falei recentemente, né, sobre ela no canal, que é uma skin que eu achei bem legal, vou colocar aqui em ótima, mas que o pessoal não dá tanta bola, né, como dá pro Peixoto, pro Banana, é uma skin que faz parte dessa classe, né, de skin zoeira, que eu acho bem legal também, aqui tem a Recruta, se não me engano, eu achei ela uma skin da hora, vou colocar aqui como boa, a Rox, mano, eu achei ela muito legal, pra mim essa skin salvou o passe da 9ª temporada, tipo, não chegou a salvar o passe, porque, pra mim foi o pior passe até hoje do jogo, mas, a Rox, pra mim foi a melhor skin do passe daquela época, acho que rankear pra ela, o Lorde da Ferrugem, é uma skin que eu acho legal, vou colocar aqui como boa, aqui tem o Jones e Mergulhador, que eu acho uma skin ruim, pra ser sincero, quase nem utilizei, e nem lembro de ter utilizado, pra ser bem sincero com vocês, mano, o Sentinela, o Sentinela, ou fica no eu, ou fica no F, eu acho que eu vou colocar no F, é, acho que eu vou colocar no F, porque, mano, pra mim não passou, o Sentinela, não me agradou nem um pouco, né, também foi lançado na 9ª temporada, e, sei lá, acho que o Rank F, pra mim, tá merecido pra ele, aqui tem a skin da 7ª temporada, que eu acho que foi a que menos me chamou, atenção, que eu vou colocar como ruim aqui, eu não lembro o nome dele, mas eu não achei ele tão legal, mano, usar a Cascavel, eu achei muito da hora, vou colocar como, como ótima ou como boa, eu vou colocar como ótima, eu acho uma skin muito da hora, eu sei que muita gente não gostou, porque é uma skin bem simples, mas, é o estilo de skin que eu curto, né, até hoje eu uso bastante, vocês podem até ver que em vários vídeos, eu tô usando ela, aqui tem a Astronauta, da 3ª temporada, que eu vou colocar como ok, eu coloquei, ah, coloquei aqui, tá, vou colocar aqui pro lado, porque, é a Astronauta, então já não ganha muitos pontos comigo, mas, ficou legal até essa skin, não vou mentir, não ficou tão ruim, né, quanto o Jones, essa aqui também é shampoo com ice em graça, essa aqui da 3ª temporada, do capítulo 2, foi um pouquinho mais legal, então pra mim fica no rank C, a Sky, mano, é uma das melhores, não tem, eu acho essa skin muito bonita, nossa, eu coloquei muitas skins da 2ª temporada, né, a Maya, o Miau, os Clumidas e a Sky, mas é que não tem, mano, esse passe teve muitas skins que eu curti, e a Sky não foi diferente, eu achei muito da hora, pra mim tá no mesmo nível, que essas outras aí também, bom, aqui tem esse soldado aqui, que é da temporada 5, se eu não me engano, que eu acho uma skin legal, então eu vou colocar aqui no rank B, tá de boa, bom, a Especialista em Brilhos, tanto ela, a original, quanto a versão da temporada X, eu vou colocar como ótima, acho duas skins muito bonitas, essa skin aqui, eu vou colocar como ruim, foi da 9ª temporada também, é, esse passe da 9ª temporada, não teve skin tão legal, na minha opinião, bom, essa aqui eu vou colocar como, hum, ótima ou boa, vou colocar como ótima, acho que merece, uso bastante ela também, que é a salva-vidas, acho muito bonita, o ceifador, mano, hum, esse aqui tá difícil, eu não sei se eu coloco ele no rank S ou no rank A, eu uso bastante ele, curto muito, vamos ver, ômega, carboneto, tem a Sky, tá difícil, tá difícil, tá difícil, hein, ó, o ceifador, se tivesse o rank A+, aqui no meio, eu colocava, mas vou colocar no rank A, acho que tá de boa pra ele também, uma skin que, que eu curto muito, a técnica Torta, também no rank A, pra mim ficou mais legal do que a técnica original, né, que foi lançada lá na 4ª temporada, a Torta lançada na temporada X, muito da hora, a TNT, né, eu curti muito, eu não sei se eu coloco o rank A também, acho que rank A pra TNT, o Trog, eu vou colocar como boa, também é uma skin, né, pra ser zoeira, mas não acho que ficou tão legal, né, como o Gluposo, como o Bananão, o Turco, eu não sei, mano, o Pescador, né, eu vou colocar aqui em ruim, pra mim não foi uma skin, sim, não teve nada demais, tá ligado, eu acho que também, nunca usei ela, então, não foi uma skin que eu curti, o Cavaleiro da temporada X, também vou colocar como ruim, no dia que ele foi lançado, eu curti, mano, mas depois que eu ganhei skin, mano, jogando, nossa, é ruim, essa skin não ficou nem um pouco parecido com o Cavaleiro Negro original, tipo, a questão de jogabilidade, de meter medo dos oponentes, olhem só o rosto do Cavaleiro Negro, que da hora, esse aqui, bem diferente, né, então, acho que rank D pra ele, a Vega, se não me engano, o nome dessa skin, vou colocar como, como ok, pra mim não foi tão ruim também, não foi nem perto das piores da nona temporada, então, acho que rank C pra ela, o Vingança, eu vou colocar como ruim ou como ok, mano, por ser uma skin de categoria assim, eu vou colocar como ruim, porque acho que não, não deixou, né, a marca aí na comunidade, bom, Lorde da Ferrugem, da temporada X, ok, acho que foi um pouco pior que a versão original, o DJ de Leoma também da temporada X, acho que ruim, mesma coisa que o original, não curto muito, o DJ de Leoma, apesar de ser uma skin que eu sei que muita gente gosta, aqui tem o Zenith, o Zenith ok, pra mim, o Agente Jones, eu vou colocar como boa, não, é uma skin extraordinária, porque é o Jones, né, mas tem vários estilos, a versão dele, original de Terno, eu acho mais legal, aqui tem o Cocó, que eu também, mano, acho que eu vou colocar no mesmo nível aqui do Trog, né, de skin zoeira, não acho o Cocó tão legal como o Gluposo, não uso tanto ele também, aqui tem a, esqueci o nome dele, mas enfim, da temporada da Marvel, pra mim é uma skin não muito da hora, vou colocar como ruim, Rank D, Doutora Sloane, acho que é uma skin muito da hora, muito da hora, eu já vi algumas gameplays com ela, curti bastante, vou colocar no Rank A, aqui tem o Groot, mano, o Groot eu gosto muito do personagem, mas a skin no jogo, não curti tanto, vou colocar em ok aqui, acho que tá de boa, o Coelhão, eu acho ele muito da hora, também vi gameplay, curti muito ele, Rank A, né, dessa temporada, aqui tem a She-Hulk, Rank A também, curto muito ela, tanto a versão original, né, Jennifer Walters, como também a versão dela de She-Hulk, né, aqui tem o Joey, que eu vou colocar como boa, não acho uma skin tão ruim, né, muita gente não gostou do Joey, até que achei decente, o Condor, Condor vou colocar como ok, aqui tem o alienígena customizável, que eu vou colocar no ok também, tipo, não, vou colocar como boa, ele merece ser boa, porque ele é customizável, né, tem muitas versões da horas pra fazer com ele, mas pra mim não chegou nem perto da Maya, tá ligado, porque a Maya, tipo, eu sei lá, eu curti mais, né, colocar tatuagem, mudar o cabelo, colocar chapéu, do que a versão alienígena, mas é uma skin que é customizável, então merece pelo menos tá acima aqui, do Rank C, bom, mano, a Lara Croft, eu achei muito bonita, eu vou colocar no Rank S, acho que merece, acho que merece, a Lara Croft e a Ravena, pra mim, foram as melhores skins do passe, da temporada passada, acho que a Lara Croft fica no Rank S, sim, Alexa, eu vou colocar como boa ou ótima, eu não sei, mano, ficou na dúvida também da Alexa, eu sei que muita gente curtiu, né, muita gente gosta desse estilo aqui, mais de anime e tudo, mas não sei, acho que a Alexa também não ficou tão extraordinária, como poderia ser, tá ligado, então acho que Rank B, tá nice, aqui tem o Panqueco, Rank B pra mim também, o Mandaloriano, acho que Rank B pra mim também, aqui tem essa skin que eu esqueci o nome, acho que é Maeve, vou colocar no OK, não acho uma skin tão assim, da hora, mesma coisa pro Menace, acho que no OK, aqui tem a Mística, a Mística é sensacional, né, a Mística pra mim vai pro Rank S, acho uma skin, além de muito bonita, tem o gesto dela, né, que você pode mudar de skin na partida, muito da hora, o Haas eu curti bastante, eu vou colocar o Haas, aqui em ótima, mano, eu sei que muita gente não gostou do Haas, mas eu curti, acho que ótima tá de boa, a Ravena também no ótima, pra mim a Ravena, se tivesse o Rank A+, assim como o Cifador eu colocava, pra mim ela fica um pouquinho só abaixo do Lara Croft, mas eu não coloco no mesmo nível, mas com uma skin muito linda, aqui tem a Rizzi, se eu não me engano, é uma skin que eu não curti tanto, acho que fica aqui em ruim, bom o Rick, vai pro Rank S, eu curti bastante o Rick, opa, coloquei no Rank A sem querer, ele tem o mesmo estilo da Alexa, né, mais ou menos aqui, mas o Rick ficou mais legal pra mim, combinou bem mais, acho que Rank S merecido pra ele, tô louco pra liberar da minha conta, bom, ao gosto do Pináculo, Rank C pra mim, mesma coisa do Fusão aqui, categoria 100, que não me chamou tanto a atenção, né, como outras, a Tempestade, eu curti bastante, vou colocar no B, quase no A, mas vou colocar no B aqui pra ela, essa aqui também no B, que é dessa temporada, não acho uma skin que tem tanta coisa assim, pra colocar no Rank A, uma skin muito simples, bonita, mas, né, acho que Rank B combina com ela, a Tarana, eu vou colocar em ruim também, não me chamou tanto a atenção, o Thor, eu vou colocar no Ok, mano, eu gosto do Thor, mas a skin que chegou no jogo, acho que o estilo dela, não achei tão da hora, como poderia ser também, o Tony Stark, eu vou colocar em ótima, acho que eu não coloco ele no Rank S, porque também não é tão da hora como a Mística, né, que foi lançada na mesma temporada, acho que o Tony Stark, fica um pouco mais atrás, mas eu gosto dele, eu gosto tanto da versão do Tony Stark, né, como a versão dele, Homem de Ferro, e por último, então, o Zigg, que eu coloco no Rank E, mano, é, o Zigg dessa temporada, eu não curti nem um pouco ele também, pra mim é a pior skin desse passe, mas eu também não acho que ele merece, né, Rank F, porque essas três skins aqui, acho que ficam, né, bem mais embaixo, mas então é isso, rapaziada, essa aqui é a minha classificação, né, das skins do passe, aí do Fortnite Battle Royale, acho que o cara, né, colocou todas as skins aqui, talvez ele tenha esquecido de alguma, mas eu acredito que não, então comenta se você concorda com a minha opinião, né, lembrando mais uma vez, claro que essa aqui é apenas a minha opinião, se você não concorda, tudo bem, mas enfim, fica à vontade pra comentar aí embaixo na sua opinião também, a respeito, né, do Rank das melhores ou piores skins já lançadas em paz de batalha do jogo. Então é isso, mano, se você gostou, né, fiz um vídeo um pouco diferenciado aqui, né, ficou um pouco longo, peço até desculpas, mas acho que foi um vídeo interessante, né, pra trazer aqui pro canal, e se você gostou, né, deixa o likezão, porque me ajuda muito, beleza? Então é isso, mano, valeu, falou, e eu fui!